Olá pessoal, beleza? Aqui é o Lettoni, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês o jogo chamado Resident Evil 6, tá certo? Esse jogo eu já trouxe a primeira parte dele no meu canal, porém eu não estava conseguindo colocar a legenda do jogo, então eu decidi não seguir em frente e trabalhar na questão da legenda e agora está pronto, tá? Então agora o jogo é legendado e vai dar para vocês entenderem melhor. A primeira parte do jogo eu vou estar deixando como não listado, mas vou deixar no link aí na descrição e vou tentar pelo menos uma vez por semana trazer o Resident Evil, tá bom? Eu quero tentar fazer a campanha do Ion até o final e depois vou ir fazendo as outras campanhas. Vai ser aos poucos, tá? Não vou me aprofundar tanto no Resident Evil 6, né? Para ter vídeo todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana eu vou estar trazendo ele, tá bom? Depois, mais pra frente, eu vou definir qual o dia da semana que eu vou trazer esse jogo, ok? Bom, então vamos começar aí. Vou dar start aqui e vamos nessa. Bom, gente, esse jogo aí é um pouco escuro, então você tem que tentar melhorar ao máximo aí a questão do brilho. Então, coloque sempre ao máximo e também é um ajuste do brilho da TV. Da TV eu não vou mexer, vou deixar dessa maneira mesmo. Então vamos lá. Bom, durante o jogo eu não vou estar falando tanto, tá? Ser um pouco diferente do que é o GTA. Vocês vão ver bastante as cenas aí que vão acontecer, tá bom? Então, vão cansar de escutar minha voz aí um pouquinho. Mas vou falar só de vez em quando, beleza? Então, vamos assistir a cena aí. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Bom, está aí, falando. Já está com a regenda já. Então sempre aparecem os comandos aí, tá gente? Apertar o blog aqui e vamos lá. Então gente, sempre que surgir uma porta ou algo do tipo, sempre vai aparecer um comando para você fazer. No caso aqui é o X, né? O que ele pede. Então apertamos aqui e vamos esperar o comando que ele vai pedir aí, que ele vai fazer. Apertar aí de novo. Bom, nessa parte aí, vocês já podem ter percebido que na parte onde está piscando com o líder é onde eu vou apertar o quadrado. Então vamos lá, né? Vamos acertar aí. Apertar aí. Apertar aí. Apertar aí. Apertar aí. Apertar aí. Apertar aí. Apertar. Apertar aí. Apertar aí. Apertar aí. Apertar aí. Bom gente, também vai avisar sempre aí alguma coisa que tem que algum objetivo, tá? Então aqui é um exemplo, tá vendo a plantinha do lado de fora, perdão, do lado de dentro do lado do carro, então já aparece aqui um comando. Então é bem intuitivo, né? É bem fácil aí de fazer os comandos, tá? Sempre quando você tiver perto de um item, passar por cima dele ou estiver bem pertinho, vai aparecer esse comando do lado esquerdo aí inferior. Então a Eva verde aí, você sempre pega um quadrado aí. Bom gente, então igual o Resident Evil anterior, tá? A gente vai usar o comando de combinar as Evas, então ele vai ensinar aqui como que ele vai fazer. Então abriu os itens, vai ser com triângulo, tá? Então tá selecionada a Eva aí, uma delas, né? Seleciona essa parte também e você vai combinar com outras. Então vai criar três evas aí, tá? Apertando no X de novo, você vai adicionar ela a caixa de comprimentos. Então ela adicionou. E tá lá as três lá, piscando lá do canto direito abaixo, tá? Sempre quando você encher o seu, a barra do íon, você vai sempre apertar R2 aí pra carregar, beleza? Apertar o triângulo aqui e vou levar pra Helena um confinido aí. Então vai chegar perto e vai dar um comando aí pra gente apertar R2. Tão muitos bons agentes que morreram aqui hoje. Você não vai sair dessa lista. Leon. Tão muitos, não vai sair dessa lista. esse comando é o R3 tá gente, você tem que ficar girando e depois R1 na parte do idade, a gente vai da porta, que cena né, então vamos cuidar do pigmento da Elena aqui tá, como você acha? eu acho que vou ficar bem, obrigado Leon, o que você está fazendo, você precisa sair daqui, agora estamos indo para a quadra, o que? não, isso é muito perigoso há agentes BSA lá com os survivors, eu não posso abandoná-los ok, então deixe-me te ajudar, eu vou dirigir-te para a passagem do r2 obrigado, com a Hunigam eu senti o caminho para o seu PDA, você sempre pode referir a isso em um pincel então com a Hunigam vai sempre ter um comando no R2, que vai mostrar qual é o caminho que você deve ir então eu segurei aqui, já dá a setinha, e também você vai ver a porta ali na frente, 18 metros que é a distância onde você vai ir, isso aparece para as portas, um pouco com o objetivo tá, também com a chave, essas coisas tá, beleza? e sobre o sanguinho lá né, quer dizer, sobre a barra de nível aqui né, de resistência e tudo mais tem duas barras, uma terceira também né, a primeira barra aí é do sanguinho né, do ion né, como a gente chama nos jogos aí e a segunda, deixa eu colocar aqui ó, a segunda é de resistência dele, então é da força dele tá e eu fiz isso para poder carregar a minha barra de energia, que é o que? apertar o R2 então ele vai alimentando e ó, tá faltando uma né, então vou pegar mais um comprimento aqui e a barrinha encheu, beleza? a segunda de baixo é resistência e a terceira é a munição que eu tenho tá? então, mira R1 e atirar R1, R de rato tá? para cima e para baixo, você consegue trocar aí de pegar outras armas eu tô cheio de armas aqui porque eu tenho outra conta que eu utilizo, então até eu tenho outras armas aqui mas a princípio eu vou usar a arma que eu já tenho aqui, tá? então vamos nessa, vamos seguir o caminho aqui que deve ir a Helena tá logo atrás aí vindo ó, então ela vai sempre acompanhar você aí e você vai poder ter uma vantagem aí de certo modo tá? as portas aí é a mesma função, apertando X para abrir e tudo mais as vezes bolinha também quando é para abrir com dois, tá? exibir a rota aí ó, R2 já vai exibir a rota aí quando você tem que ir, tá? normalmente é mais fácil você seguir o... a portinha aqui que é melhor o que o diabo? roger verdadeiro apocalipse zumbi hein gente, olha a cena Bom gente, senta com a barra de força do Ion, então é para esse tipo de coisa. Quando você chegar próximo de um zumbi, você pode apertar o R1, que vai dar esses golpes aí. Só que você tem que prestar atenção na resistência dele ali embaixo, só vendo que a barrinha começou a carregar, então ele consegue utilizar a resistência. Só que você tem que tomar cuidado para você não gastar tudo, espera carregar um pouquinho para poder utilizar. Vamos pegar esse aqui. Não vou ficar gastando munição. Só dar... Tem um comando de tiro rápido, que você aperta R1 e R1. Vou aproveitar para pegar a arma aqui. Pegar a munição, né? Tem esses brilhos aí que você pode pegar a munição. Pegar esses zumbi aqui. Um aqui embaixo. Pegar ele. E tem outro aqui. O Will já está cansado. Então vamos... Opa! Vou dar tiro aqui agora. Eu já confundi um pouco porque eu estou acostumado no GTA, então eu já vou ligar no GTA, né? Vamos pegar a munição aqui. Tem mais munição para cá. Tem uma F1 que saiu aqui. Vamos lá. Acabamos com os zumbis aqui. E tem um ali na frente. Tem mais alguma coisa. Não tem mais nada. Então... Vamos para a próxima cena aqui. Tira aqui! Tira lá. Tira lá. Tira lá! Que cena, né, gente? I can't bring her up. Come on! Pull up! Come on! Pull up! This thing isn't going to hold up much longer. Just a few more blocks. Helena! Let's see if I'm in here. I'm in here. And I'm in here. I'm in here. Hold on! Shit! Hold on! I'm in here. You're in here. I'm in here. I'm in here. I'm in here. Você está bem? Que cena né gente Resident Evil É ação o tempo todo Então vamos nessa Vamos continuar aqui Alguns comandos eu fiquei quieto para não parar Mas vocês podem ter visto aí na tela como que é Não é muito difícil É bem explicado o que tem que fazer Então não expliquei muito Até para vocês poderem ver a cena aí Tá certo? Isso aí vai ser uma gameplay que eu vou comentar bem menos Então vamos seguir aí com o restante do jogo Something doesn't feel right E aí E aí Back for more Então pessoal Esse foi o Resident Evil 6 O início Dessa campanha aí Na verdade O C Eu vou começar a escolher a campanha Então esse aí é o Resident Evil 6 O início aí para vocês Entenderem um pouquinho Tá certo? Então a partir de agora vai ter as campanhas E eu vou estar fazendo a campanha do Leon Então eu vou estar escolhendo a campanha do Leon Eu começo a fazer Tá? Então eu vou tentar seguir um vídeo bem curto Tá? Eu vou tentar fazer vídeos curtos Para você poder assistir de uma maneira mais legal Tá? Mais tranquila Tudo mais Não aqueles vídeos muito longos Então tem as campanhas aqui Do Leon Do Chris Jake Da Ada Então tem várias campanhas aí Que você pode estar utilizando Então eu irei fazer a campanha do Leon Mas Essa campanha eu só vou trazer no próximo vídeo Tá certo gente? Então O vídeo vai finalizar por aqui E no próximo vídeo Eu vou estar trazendo para você a campanha do Leon Então Eu fico por aqui Um forte abraço E fui Um forte abraço